A polícia prendeu em Porté um homem de 31 anos acusado de ameaçar um outro homem com uma arma branca. Segundo o coronel Márcio Abud, a polícia militar foi até o local após ouvir uma ocorrência de uma suposta ameaça com uma faca. A vítima é um rapaz de 26 anos que teria relatado que sofreu ameaças do homem. Segundo ele, o suspeito teria corrido atrás dele com a faca até chegar na rua 20, na rua Nossa Senhora dos Navegantes. Segundo o pai da vítima, ele escutou os gritos do filho e saiu de sua residência, que fica na mesma rua, com um terçado para defender o rapaz. O ameaçador, juntamente com a faca, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para os procedimentos necessários.